Momento da execução do Hino Nacional, aqui agora no Polo 5, para dar início aos desfiles alusivos a 7 de setembro. Estamos na Semana da Independência, já desfilaram os Polos 1 e 2, 3 e 4, Polo 1 lá no Ponte, 1 e 2 lá no bairro Ponte, Polo 3 lá no Ipen, Polo 4 na Volta Redonda e agora estamos aqui no bairro Coab, para dar início aos desfiles alusivos a 7 de setembro no Polo 5. Música 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 Música